Não é segredo pra ninguém que 2024 já tá aí e você precisa urgentemente descobrir como ganhar dinheiro na internet, não é verdade? Por isso que eu preparei esse vídeo mostrando três formas de como você pode ganhar dinheiro dentro da internet em 2024, é claro, que você já vai começar isso em 2023. Lembrando que faltam poucos dias, mas é tempo pra você começar a trabalhar já dentro da internet e já colocar em prática algumas coisas que vão te fazer ganhar muita grana no ano que vem. É claro, ano que vem você vai ganhar muito mais, mas já começa agora, não fica postergando. E seja bem-vindo a mais esse vídeo, sou Eduardo Santiago, sou o Finanças há mais de três anos. E bom, nesse vídeo eu quero te mostrar algumas formas de você começar a ganhar dinheiro aí dentro da internet totalmente do zero e formas que vão te fazer realmente conseguir aquilo que você tá buscando. Eu tenho certeza que se você caiu nesse vídeo de paraquedas ou então você já me conhece, você também tá querendo ganhar uma graninha aí dentro da internet, não é verdade? E foi exatamente por isso que eu separei essas três formas que vão te fazer ganhar dinheiro dentro da internet. Aproveita que o ano tá acabando, é só hora de mudar de vida e já se inscreve no grupo aí que tá no primeiro link do comentário fixado. Esse grupo eu sempre aí pra você que quer mudar de vida. Lá eu tô postando várias promoções de métodos meus pra você começar a trabalhar e também várias aulas e até mesmo ebooks pra você começar a trabalhar do zero, tá? Então não perde essa oportunidade porque ela é única. Então tá, quando a gente fala dessas formas de ganhar dinheiro na internet pra começar a trabalhar do absoluto zero, a primeira coisa que você tem que saber é quais são essas formas de trabalhar na internet. É óbvio, né? Faz total sentido. Por isso que a gente vai começar já falando, vamos parar de enrolar. E a primeira forma de você ganhar muito dinheiro na internet é prestando serviços. Tá, Dudu, mas prestando serviço? Por que eu vou ganhar dinheiro com isso? Você vai me falar que dá pra ganhar dinheiro editando vídeo. Vai me falar que dá pra ganhar dinheiro com design gráfico. Vai me falar que dá pra ganhar dinheiro com redação. Mas por que a pessoa que tá me pagando pra isso, ela mesma não faz o trabalho? Pessoal, por incrível que pareça, eu tenho recebido muitas dúvidas como essas nos últimos dias. Por isso, a gente tem que falar um pouquinho mais sobre isso. Por exemplo, por que as pessoas não fazem esse tipo de trabalho? Deixa eu te contar um dos trabalhos que eu fiz lá no começo do ano que me pagou R$2.500 em um dia de trabalho. Por que que eu recebi esse valor? Basicamente, eu fui contratado por uma empresa pra prestar um tipo de trabalho que eles não tinham como. Por que? Eles não tinham a pessoa certa pra realizar esse trabalho. E outra coisa, eles precisavam de uma pessoa que fizesse esse trabalho com muita qualidade. Ou seja, nem sempre as pessoas vão ter essa pessoa dentro da empresa delas pra realizar esse tipo de trabalho. E elas estão dispostas a pagar muito bem por isso. E sem contar que muitas vezes a pessoa que tá te pagando, ela tem o dinheiro, porém ela não tem o tempo necessário pra realizar esse tipo de trabalho. Ah, Dudu, mas se ela tirar umas horas ali, ela contar com esse dinheiro, ela consegue fazer esse trabalho? Não necessariamente. Por quê? Porque muitas vezes essa pessoa, ela ganha muito mais no horário de trabalho dela do que se ela parar pra realizar esse trabalho que ela tá pagando pra você. Por exemplo, imagina uma pessoa que ganhei R$300 por hora. E ela precisa de um trabalho que vai levar pra ela 3 horas pra ser realizado. E ela consegue um freelancer ali, que realiza esse trabalho, R$300. Ou seja, o freelancer vai cobrar R$100 por hora. E aquela pessoa, quanto que ela ganha por hora? R$300. Ou seja, se ela parasse aquelas 3 horas pra fazer aquele trabalho, ela ia gastar R$900 da hora de trabalho dela. E às vezes ela ia levar mais tempo porque ela não sabe realizar esse trabalho. Já quando você vai realizar, às vezes você vai cobrar mais barato, né? Como, por exemplo, você vai cobrar R$300 nas 3 horas de trabalho. E essa pessoa vai ganhar com isso. Então você consegue entender por que as pessoas precisam de um freelancer, muitas vezes um prestador de serviço, pra realizar algum trabalho? Faz sentido, né? Eu vou te mostrar aqui alguns trabalhos que eu já fiz dentro desses sites. Aqui a gente tá dentro do maior site de freelancer que existe hoje no Brasil. E aqui, ó, eu já realizei vários trabalhos. E como você pode ver, boa parte deles é relacionado à narração. O trabalho de narração, por exemplo, não tem como uma mulher fazer uma narração masculina. Não tem como um homem fazer uma narração feminina. Então aí a gente já tem mais um ponto do porquê as pessoas contratam prestadores de serviço. As pessoas não conseguem realizar o trabalho. Por isso elas precisam de outros. Ó, aqui a gente tem várias narrações que eu já fiz. Locutor, né? Aqui a gente também é narração. Aqui tem outros trabalhos, ó. Uma aceleração de vídeos. Que eu ganhei R$72 em dois minutos de trabalho. Ah, Dudu, mas você tá roubando as pessoas? Não. Por que que eu falo que eu ganhei R$72 em dois minutos de trabalho? Eu levei muito tempo pra entender como isso aqui funciona. Eu levei muito tempo pra descobrir uma forma realmente de como acelerar um vídeo sem tirar a tonalidade dele e conseguir deixar esse vídeo acelerado. É difícil, quem sabe, fazer esse tipo de trabalho. Por isso que eu posso cobrar esse valor. Não existe quem faça e outra coisa. Eu tive que estudar muito pra conseguir fazer isso. Imagina um encanador que vai na tua casa aí, realiza um trabalho de 10 minutos e cobra R$50, R$100. Por que que esse cara pode cobrar esse valor? Primeiro, ele resolveu o teu problema. Segundo, você não tem a capacidade dele de resolver o problema. Terceiro, esse cara tem experiência e provavelmente ele estudou pra conseguir resolver esse problema. Você não ia de maneira alguma resolver ele. Então sim, vale a pena muitas vezes um freelancer ser pago pelo valor que ele tá cobrando. Tá, Dudu, mas como eu vou realizar o trabalho de prestador de serviço dentro da internet? Existem vários sites que você pode fazer isso. Um deles, que eu estou te mostrando aqui agora, é o Orkana, o melhor site dentro do Brasil pra você realizar esse trabalho. É claro, quando a gente tá falando de ganhar em dólar, existem muitos outros trabalhos. Mas o Orkana é o melhor que tem, tá, dentro do Brasil. Quando a gente fala de começar do zero, a gente tem sites como o Vintipila. É um excelente site pra você que tá começando do absoluto zero, precisa alavancar um caixa aí muito rápido. Também tem o 99freelance.com, um site interessante, mas é um site complicado de se conseguir trabalhos dentro dele. E quais são as formas mais fáceis de eu ganhar dinheiro como freelancer, Dudu, como um prestador de serviço? Basicamente, a gente tem algumas aqui dentro desse site. Como, por exemplo, de narração, de locução, que você só precisa da sua voz e saber editar, pra você conseguir ganhar esse dinheiro. Aqui a gente tem, ó, narração de vídeo pra divulgar conteúdo jurídico. A gente tem aqui, narração de uma carta de vendas, que paga muito bem. Aqui, ó, tem um cliente que ele tá disposto a pagar no mínimo 250 reais por duas mil palavras. Isso aqui vai dar mais ou menos uma hora de trabalho, ou seja, você vai ganhar 200 reais em uma hora de trabalho. Mas existem alguns outros trabalhos também que são fáceis de fazer, como, por exemplo, a gente tem diagramação, que você vai trabalhar deixando livros mais bonitos. E isso aqui é muito fácil de fazer, meu amigo. A gente tem aqui, ó, vários trabalhos pra fazer de diagramação. Então aqui você já conheceu dois trabalhos fáceis pra você fazer como prestador de serviço dentro da internet. Mas a gente tá falando de três formas de ganhar dinheiro. A primeira foi prestar serviços dentro da internet, e é melhor. Se você quiser aprender a fazer isso de verdade, você tem o primeiro link aí no comentário que tá fixado. E também tem vários vídeos meus aqui dentro do canal te ensinando a fazer isso. Segunda forma, vender coisas usadas. Ah, Dudu, eu não tenho nada pra vender. Cara, eu duvido que você não tenha nada pra você vender, pra você conseguir alavancar um capital, pra você ganhar muito dinheiro dentro da sua própria casa. Eu consigo falar várias coisas que eu tenho pra vender aqui com grande facilidade na minha casa. Por exemplo, eu tenho uma memória RAM, eu tenho quatro ternos, eu tenho o vestido de noiva da minha esposa, eu tenho vários eletrônicos pra vender, eu tenho uma bicicleta. Então são várias coisas que eu consigo vender dentro da minha casa, que eu tenho à minha disposição. São coisas usadas, sim. Coisas que tem total possibilidade. Até mesmo coisas quebradas você pode vender. Por exemplo, aqui eu tenho um liquidificador pra vender que tá quebrado. E esses tempos, eu vendi um notebook. E eu anunciei várias coisas, né? Eu anunciei mais ou menos 20 coisas pra vender ao mesmo tempo. E adivinha o que que vendeu primeiro? Esse notebook que tava quebrado e até mesmo sem HD. E de maneira alguma, eu enganei a pessoa que tava comprando. Eu falei, ó, esse notebook, ele tá com esse problema, ele não liga, ele tá sem HD. E a pessoa comprou. A pessoa pagou o dinheiro que eu tava pedindo, não pediu pra eu baixar nada do tipo. Ela só comprou. Então você consegue, sim, vender coisas usadas. Tá, Dudu, mas eu vou vender essas coisas usadas, depois nunca mais eu vou ter dinheiro. Esse dinheiro que você ganhou, esse dinheiro que você fez, né, aliás, vendendo essas coisas usadas, você não vai pegar, gastar em lanche. Não vai pegar, gastar em bobeira ali na rua. Não, você vai pegar. Vai ver coisas usadas, que tão ali mais ou menos num preço legal, num preço abaixo do mercado. Vai comprar essas coisas. Tenha certeza que todas estão funcionando. Ou então, se você tá comprando uma coisa quebrada, tenha certeza que ela tá quebrada, tá? Então vai comprar uma coisa sem testar. E aí depois você vai pegar essas coisas e vai revender por um preço maior. E até mesmo se você tiver expertise de comprar uma coisa quebrada e arrumar, compra quebrada, arruma, vende mais caro. Tem todas essas possibilidades. Eu conheço muita gente que ganha dinheiro dessa forma e consegue sobreviver só comprando coisas usadas, revendendo e vendendo coisas usadas que tem dentro de casa. Terceira forma de você ganhar muito dinheiro dentro da sua casa em 2024. A venda de infoprodutos. Dudu, não tenho dinheiro pra vender em tráfego pago. Não tenho vontade de começar a trabalhar com isso. Se você não tem vontade, tudo bem. Você tem outras duas formas aí pra você ganhar dinheiro dentro da internet em 2024 e começar já em 2023. Mas se você tem vontade, mas não tem dinheiro pra tráfego pago, não precisa. Dá pra você começar, por exemplo, no Instagram, no YouTube, no TikTok. Você vai criando o seu conteúdo, vai criando uma autoridade. E com o tempo você lança ali o seu e-book, lança o seu método que realmente funciona, tá? Não vai lançar coisa porcaria porque você vai ter problema. E também não dá mais pra ficar enganando as pessoas dentro da internet, tá? Isso não é legal, não vai te fazer crescer. Então pra tudo a gente tem um jeito. E com essas três formas, você vai conseguir ganhar muita grana aí já em 2024. E se você gostou desse vídeo, estão aparecendo outros dois vídeos que com certeza vão te ajudar a começar dentro da internet. Escolhe um deles e continue aqui assistindo esse conteúdo porque vai te ajudar muito e pode te ajudar a mudar de vida.